É uma alegria receber aqui no CineJornal o ator e diretor Caio Blat. Que chique. Chique, né? Pra gente falar de cinema, claro, porque o cinema tá sempre muito presente na vida do Caio, mas as funções, os papéis têm variado um pouco nesses últimos tempos, né? Então, agora com o diretor. Diretor, e tem outra coisa, curador esse ano também. Muito chique, realmente. Muito chique. Realmente, muito chique. E queria que a gente começasse falando justamente da sua curadoria no Festival de Cinema de Gramado, nessa edição de 2023, edição 51. Gramado tem feito esse novo formato de chamar grandes nomes do cinema, do audiovisual, pra participar da seleção. Ano passado, Dira Paz. Esse ano, você foi chamado pra compor esse trio, com o Marco Santuário, também com a Soledavia e a Mil. Queria saber como é que você recebeu esse convite primeiro pra participar. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, uma honra muito grande, uma responsabilidade enorme. Eu acho que Gramado é um dos festivais mais tradicionais, mais importantes do Brasil, fazendo 51 anos, 51ª edição. Quer dizer, é muita, muita tradição. Foi muito importante Gramado sempre na minha formação, como público. Depois, como artista, apresentando os meus filmes, concorrendo, ganhando algumas vezes e passando por momentos muito importantes. E guito de melhor ator, longa-metragem brasileiro, vai para... Caio Blá, pelo filme Brother. Muito obrigado, Festival de Gramado. Muito importante pra mim, muito especial. Jefferson, você é um diretor brilhante. Você vai ter uma história brilhante. Esse é só seu primeiro filme, cara. Muito obrigado pelo presente que você me deu. E ser convidado pra participar da seleção foi uma honra, uma trabalheira enorme, porque eu acho que tinha muitas produções acumuladas dos últimos anos, por causa de pandemia e por causa do último governo. Então a gente teve um número enorme de inscrições, quase 500 filmes em todos os formatos, longas, documentários, ficção, curtas. E foi uma trabalheira enorme. Às vezes eu ficava o dia inteiro vendo filme, passando, mudando filme, mudando de tema, e revezando, vendo um documentário, uma ficção, um documentário, uma ficção. Muitos filmes muito bons. Eu fiquei muito orgulhoso. Achei que é uma seleção muito forte. Acho que isso é o mais importante de um festival, independente de produção, de glamour. Eu acho que o que faz um festival forte é uma seleção forte. E eu fiquei muito orgulhoso da nossa lista. Acho que são filmes de muita qualidade, com diversidade. É, e tem de tudo, né? Porque tem desde diretores consagrados, como você estava falando, José Eduardo Belmonte, com quem, inclusive, você já trabalhou. Mas tem também o filme do Tocantins, um primeiro longa de ficção da Eva Pereira, O Barulho da Noite. Uma grande alegria, uma grande surpresa, um filme belíssimo, belíssimo, de uma cinematografia impecável, que no início parece ser um filme sobre a emancipação feminina e, de repente, vira um pesadelo. Então, assim, um filme fortíssimo e belo, dirigido por uma mulher estreante e representando um estado que não tem tradição no cinema, que é o Tocantins. Então, é um dos filmes que eu tive mais alegria de estar na lista final. Ê, Mi, tá demorando. Bora fazer um... Bora fazer uma reza pra esse Mi vim. Vai, Mi, assa milho. Assamilho. 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 Pega o seu... Os milhos todos em tonka. Tá ficando bom, vai. Vai girando assim, ó. E é legal também porque vocês procuraram, nesse quebra-cabeça, fazer uma comunicação entre as ficções e os documentários também, né? Como foi escolher esses filmes pensando que esses filmes têm que representar alguma coisa também como conjunto, né? Porque essa é a função um pouco da curadoria também, entender o que vocês estão representando ali. É, isso também foi uma alegria grande quando eu vi que tinham alguns documentários que dialogavam com os filmes de ficção, principalmente a história do Ceará, de Jeriguabara, do Assude do Castelão, que é o cenário do filme do Petrus Cariri, O Mais Pesado é o Céu, que é um filme belíssimo, de uma cinematografia também belíssima, com o meu ídolo, Matheus Nastergali. E quando a minha surpresa, quando eu começo a ver os filmes de documentário, e aparece um documentário contando a história dessa cidade, que desapareceu, é uma cidade que foi inundada para fazer um açude e a cidade desapareceu. Então eu achei incrível a gente poder ter esse diálogo entre a seleção de ficção e os documentários. E outros também, enfim, acho que tem... Também buscamos muito a diversidade nos documentários, tem um filme de Brasília, que eu adorei muito forte, falando sobre a experiência dos motoboys na pandemia, chama Da Porta Pra Fora, um filme que me impactou muito, muito, muito. Enfim, eu estou bem orgulhoso da seleção. A gente discute muito política. Ah, que Lula roubou, que Bolsonaro é esse aqui, Lula. Falei, gente, enquanto eles estão lá comendo caviar, rindo da cara da gente, nós estamos se lascando. A pessoa falecida se recupera, o falecido não. E você já viu também, imagino, o Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho, que abre o festival. E o Kleber também tem uma relação com o Gramado, exibiu todos os seus filmes lá. E está todo mundo esperando essa abertura também. Isso eu achei muito chique. Acho que vai ser uma abertura chiquérrima. Até porque o filme do Kleber é uma obra-prima, assim. Eu chorei assistindo o filme, é muito emocionante. O filme do Kleber estava passando em Cannes, quando a gente teve a notícia que ele também ia fazer a abertura do festival de Gramado. É uma ódio ao cinema. Na primeira parte do filme, o Kleber conta a história do apartamento onde ele morou, o apartamento que a mãe dele reformou, e onde ele fez vários filmes ali, vários curtas. Eu sou muito fã dos curtas, do Kleber. Eu também. Acabei de ganhar de aniversário um cartaz do Vinil Verde, que está lá na minha parede. Ele também filmou uma parte lá, nesse apartamento. Então, super lindo. Uma história muito pessoal. E depois, na segunda parte do filme, ele conta a história dos cinemas do centro do Recife, que foram fechando, foram sendo transformados em igrejas, em supermercados, foram ficando abandonados. A própria história do São Luís, que tem essa resistência, mas também está sempre ameaçado, fica fechado durante alguns tempos. E que são templos, são cinemas épicos, de uma arquitetura impressionante, de uma época que o cinema no centro era um glamour. Então, é uma ode ao cinema, às salas, grandes salas de cinema dos anos 30, 40, 50. E um pouco pegando essa decadência do centro, junto, né? Então, eu acho que é um dos filmes mais lindos do Kleber. E realmente é muito chique, ele está na nossa abertura. E outra coisa que eu achei chique, achei uma grande sacada também, foi o festival homenagear só mulheres esse ano, né? Laura Cardoso, Léa Garcia, Luci Barreto, Ingrid Guimarães, Alice Braga. Você que já trabalhou com tantas mulheres também no cinema, com diretoras, eu acho uma postura muito legal do festival fazer isso esse ano. Eu adoro ser dirigido por mulheres, acho que tem um olhar, as mulheres têm um olhar muito, muito especial, muito particular. E acho mais do que merecido essas homenagens. Duas ídolas minhas, a Laura e a Garcia, são referências e ícones do nosso cinema. Eu acho que o pessoal foi bem criterioso e bem elegante nessa seleção. Muito elegante. Está pura elegância tudo isso. Espero que a gente se veja lá e muito obrigado sempre. O Canal Brasil é muito importante na minha vida e muito importante para o cinema brasileiro. Obrigada. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Espera aí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Estou ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é BEM TV. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando BEM TV. Ah, BEM TV. BEM TV. Tá, chega. Já deu.